Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, como vocês viram o canal passou por mudanças aí, novo visual, etc Então esse vídeo devia ter entrado ontem, mas daí, pra não deixar vocês ontem Enquanto eu tava trazendo as novidades sem vídeo Eu já coloquei o vídeo de ontem sobre aquela história do GTA V rodando no celular e etc Inclusive tá aí na tela se você quiser conferir Depois que esse vídeo acabar, é só clicar ali no card Então esse vídeo devia ter entrado ontem, mas eu vou estar colocando ele hoje, terça-feira no canal Eu também tinha dito esses tempos atrás sobre a história da arma elétrica Que também foi outro vídeo que eu soltei aí em segunda Inclusive clica aí se você também quer conferir Eu falei que ia ser o último vídeo antes da DLC Mas acabou que vai ter mais esse vídeo aqui ainda Pra dar uma última informação que também é um rumor Da mesma forma que a arma elétrica foi um rumor Esse vídeo também é um rumor, tá galera? Bom, vamos por partes Primeiro eu tenho que lembrar vocês que a Rockstar cria todo um universo fictício Pros jogos das suas franquias E como vocês sabem, Los Santos é baseado em Los Angeles Que é uma cidade de verdade E lá em Los Angeles, de verdade, existe um cassino E na parte de trás desse cassino tem uma pista de corrida de cavalos Ou seja, um jockey club ou hipódromo Que é chamado de Hollywood Park Racetrack A verdade é que essa pista de corrida de cavalo Ela fechou em dezembro de 2013 Então atualmente não tem mais corridas nessa pista de cavalos Só que o cassino continuou funcionando Ou seja, dezembro de 2013 Que foi quando essa pista de corrida de cavalo fechou O jogo foi lançado exatamente dois meses antes Em outubro, lá em 2013 Então ao mesmo tempo que o jogo estava sendo lançado Essa pista de corrida estava fechando Mas isso não importa, galera O que importa de verdade é que Olha que foda isso que eu vou dizer agora Essa pista, esse jockey club, esse hipódromo Ela foi fundada em 10 de junho de 1938 Lá em Los Angeles Ou seja, fazem 77 anos Agora em 2015 que essa pista foi aberta E ela foi fechada dois anos atrás Então ela durou durante 75 anos E vocês prestaram atenção no que eu disse, galera Ela foi fundada em 10 de junho de 1938 E aí eu te pergunto Quando vai sair essa DLC? Pois é, dia 10 de junho de 2015 É muita coincidência? Ou a Rockstar escolheu a dedo esse dia? Pois é, galera Olha que foda Chega até a arrepiar, né? Sério O ano tem 365 dias E a Rockstar escolheu exatamente o mesmo dia Em que essa pista foi fundada Para lançar uma DLC Que tem a ver com coisas caras Com luxo e etc Ou seja, tudo a ver com cassino Uma das principais coisas que reforça Que isso aqui é realmente verdade É que a Rockstar escolheu o dia 10 de junho Que vai ser uma quarta-feira Um dia totalmente diferente do habitual Que são terças e quintas Até hoje ela lançou só uma DLC na quinta-feira E todas as outras foram na terça E dessa vez ela decidiu lançar na quarta? Talvez porque ela queria que caísse exatamente no dia 10 Por causa dessa referência Será que não? Pois é, ficou mistério e agora? Eu sei lá Eu acho coincidência até demais Então eu não tô querendo dizer nada Como eu disse antes Já no começo do vídeo Também sobre a arma elétrica Tudo especulação A gente vai descobrir isso só amanhã Quando essa DLC chegar Mas e se for verdade, galera? Imagina, chegando no cassino No GTA Online Realmente ia ser muito foda Então como eu disse Esse rumor começou por causa Exatamente desse mesmo dia Porque a pista foi fundada Em 10 de junho de 1938 E Rockstar vai lançar essa DLC agora Exatamente no mesmo dia E no mesmo mês 10 de junho Só que de 2015, é claro Mas então galera Quero saber a opinião de vocês Coloca aí embaixo o que você acha Será que é muita coincidência? Ou será que realmente o cassino Vai ser aberto no GTA Online? Coloca aí embaixo, falou? E como eu disse O vídeo de hoje vai ser bem curtinho mesmo Vamos esperar amanhã Agora pra ver essa super DLC Eu vou tentar ao máximo Fazer vídeos com todas as novidades Pra vocês E como sempre, galera Não esquece de deixar seu like E adicionar o vídeo aos favoritos Compartilha com geral Nas redes sociais Baixe a extensão do canal Pra Mozilla Firefox Ou Google Chrome E inscreva-se no canal Pra não perder vídeos novos É isso aí pessoal Valeu por assistir E a gente se vê no próximo vídeo Falou então Até mais E a gente se vê no próximo vídeo